Acenando o primeiro contrato do Fundo de Proteção ao Emprego. São 250 milhões de reais à disposição dos empreendedores que estão sofrendo com a pandemia. O governo do estado está trabalhando para poder salvar vidas com os investimentos em saúde, mas também salvar os empregos com diversas medidas como essa do Fundo de Proteção ao Emprego. O Fundo de Proteção ao Emprego vem a beneficiar a manutenção dos empregos no nosso setor de turismo, que foi bastante afetado com essa pandemia. E, além disso, também possibilitar a manutenção das nossas empresas para que, numa retornada, na hora que ela acontecer, nós estejamos prontos para receber os turistas que visitam o Espírito Santo. Nesse momento de tanta dificuldade econômica, com a pandemia que nós estamos vivendo, o governo do estado estende a mão para o setor empreendedor capixaba com essa ajuda da linha de crédito do Fundo de Proteção ao Emprego. Os primeiros repassos do Fundo de Proteção ao Emprego já foram transferidos ao BANDES e entregues aos empresários. Mas você que ainda não buscou o Fundo de Proteção ao Emprego ainda está em tempo. Você pode acionar o BANDES através do seu site e buscar os benefícios dessa linha.